Pois é, terminando com chuva, música, agora é minha vez de almoçar, né? Fiz companhia na hora do seu almoço, tô com fome. Deixo ao pra você lá no G1 Tocantins, tem mais notícias. Assim, ó. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho do caso, no rádio há meio volume O cheiro de amor e o badinho a cantar Canta, badinho, no mais Jornal Anhanguera, primeira edição Oferecimento CDT Diagnósticos Sua saúde nos menores detalhes Agora com exames laboratoriais